Música Música Estou atrás de você feito um louco E tanta coisa eu tinha pra dizer Naquele dia você foi embora E até hoje não sei porque perdi você Hoje me encontro muito sem juízo Descontrolado querendo te ver Mas por você eu fui enfeiçado Puxada no meu bem e hoje eu sei porque Foi o seu amor, foi o seu calor E me aqueceu na noite de prazer E o meu coração que sofreu por você Hoje está passinado e não quer mais te ver Música Estou atrás de você feito um louco E tanta coisa eu tinha pra dizer Naquele dia você foi embora E até hoje não sei porque perdi você Puxada no meu bem e hoje eu sei porque Puxada no meu bem e hoje eu sei porque Foi o seu amor, foi o seu calor Que me aqueceu na noite de prazer E o meu coração que sofreu por você Hoje está passinado e não quer mais te ver Sai do chão! Wow感 media E as minhas Puxada no meu bem e hoje eu amo Puxada no meu bem e hoje eu amo Dona na minha vida Puxada no meu bem e hoje eu amo